Oi pessoal, minha pecinha aí, o outro vídeo da minha outra pecinha é desse jeito aí Olha meu filho, muda não meu filho, canta pra ouvir de ver Tá aqui ó, ó a camisa 10 aí ó, a camisa 10 tá ali ó E a outra peça tá aqui ó, ó meu filho, deu maluco vindo do grupo E a parinha do camisa 10, a parinha do camisa 10 ó Olha aí, aí ó, aqui ó, bravo comigo, bora meu filho, para aí Brava aí bravo viu, aí bota o cachorro, aí é só um alôzinho aí viu Olha aí ó, que apareça com a camisa 10 E ó Olha aí ó Viu, bora meu filho Aqui ó, abre assim ó Olha aí ó Viu, bora eu bora eu bora lá Viu, bora eu bora eu bora eu bora Olha aí ó, bora eu bora ela Aí ó Aí o camisa 10 E aparelho dele Aí ó Aí o camisa 10 solto E aparelho dele aqui ó Cuida pra cuidar Aqui é assim, tem isso não Aqui ó Camisa 10 e aparelho aí 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 o camisa 10 aí Solto Qualidade Aqui tem isso não Aqui é solto mesmo O bagulho é pipoco